E atenção, já começa a faltar combustível em alguns postos da capital. A seca do rio Abunã está ocasionando problema. É isso mesmo, a balsa do rio Madeira já faz com dificuldade a travessia. Embora os revendedores de combustíveis garantam que o desabastecimento é momentâneo, o problema pode se agravar. Com a seca do rio, os caminhões que trazem o combustível para o arco demoram até 12 horas para fazer a travessia. E o repórter Adailson Oliveira é quem tem os detalhes. Adailson, é com você. Glória Silva, quem precisa abastecer o carro com gasolina em Rio Branco está andando um bocado para conseguir o produto. É que em alguns postos da cidade está faltando a gasolina. Aqui, por exemplo, tem uma placa onde os consumidores já chegam, já notam que estão sem gasolina, porque existe muito pouco. Na verdade, de acordo com o sindicato dos revendedores de combustível, não vai faltar gasolina na cidade. Quer dizer, o que está faltando é momentaneamente. Você chega num posto, como ele está comprando menos o produto, está comprando menos produtos, se comprava 10 mil litros e só está conseguindo pegar 5 mil, ele fica faltando, por exemplo, gasolina durante 4, 5, 6 horas. Mas quando é no final da tarde, geralmente, eles conseguem comprar e mantém. Então, o que acontece? Se você chegar num posto de abastecimento e não conseguir encontrar a gasolina nesse posto, você deve procurar um que fique mais distante, porque geralmente os que estão à redondeza não têm o produto. O que acontece é o seguinte, o combustível que vem para Rio Branco vem de Manaus. Como o rio está muito baixo, a balsa está encalhando até chegar em Porto Velho. E aí, quando chega em Porto Velho também, para se embarcar, se embarca em caminhões para Rio Branco. Só que também no Rio Madeira não está conseguindo passar as balsas. Pelo menos está gastando 12 horas para a travessia. Quer dizer, chega menos combustível aqui na cidade. E o que acontece? Agora os revendedores estão pegando combustível de São Paulo. Então, a tendência é que até o final de semana, segundo o sindicato de revenda dos combustíveis, até o final de semana, essa situação pode estar regularizada. E aí o Acreano não vai encontrar tanta dificuldade em conseguir gasolina para comprar nos postos aqui de Rio Branco. Porque agora eles estão comprando tanto de São Paulo como de Minas Gerais para conseguir abastecer todo o mercado aqui do estado. Então, dizer para o sindicato alerta, não precisa se preocupar, não vai faltar totalmente combustível em Rio Branco. Alguns postos faltam, então você tem que procurar em outros locais para conseguir abastecer o carro. Volto aí com você para o estúdio. Legenda Adriana Zanotto